Eu pedi que deixassem esse mapa aqui, porque em recente visita à Rússia, no Museu Aeroespacial em Moscou, eu perguntei a um dos cosmonautas que permaneceu durante muito tempo naquela estação espacial, como era que ele de lá via o mundo. Eu disse, como é que você vê o seu país, a Rússia? Ele diz, tem uma área muito grande escura, que é desabitada. Talvez aquelas regiões mais inóspitas do grande território russo. Como é que você vê a Europa? Ele diz, com muitos pontos de luz que correspondem ao grande número de cidades da Europa. Eu digo, como é que você vê os Estados Unidos? Ele diz, com muitas linhas de luz que correspondem ao grande número de rodovias dos Estados Unidos. E como é que você vê o Brasil? Ele diz, com muita mata e muito rio. É o que nós vemos lá do espaço. Na região da Amazônia. Então, eu acho que, no fundamental, nós preservamos, nessa região da Amazônia, a base fundamental da nossa floresta da vegetação nativa. Nós temos Estados como o Amazonas, com 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados. Ou seja, um Estado que tem três vezes a dimensão da França, com 98, segundo uns, e 99% de vegetação nativa, segundo outros. Ou seja, toda a área ocupada da Amazônia, para a agricultura, para a pecuária, para as cidades, para a infraestrutura, para estradas, para hidrelétricas. Mas, para tudo isso, varia entre 1% e 2% do total da área do Estado do Amazonas. Rigorosamente, esses dados deveriam ser apresentados distinguindo dois tipos de desmatamento. O desmatamento ilegal do desmatamento legal, daquele autorizado por lei. Porque, como nós sabemos, a legislação brasileira autoriza, na área da Amazônia, que, preservados 80% de reserva legal, 20% podem ser utilizados para a agricultura. Então, rigorosamente, essa estatística envolve os dois desmatamentos. Aquele autorizado por lei e aquele ilegal. Não é possível, e não foi possível, a distinção destas duas áreas, porque há uma metodologia, razoavelmente óbvia, que seria você recolher os dados do desmatamento legal e autorizado, subtrair do conjunto do desmatamento, e o que ficasse seria o desmatamento ilegal. E por que não é possível fazer isso? Porque, a partir de 2006, nós temos a responsabilidade dessas autorizações de remoção, de vegetação e de floresta, portanto, a cargo dos Estados, e não tem sido possível ao governo federal, a ministra Isabela sabe disso, o Dalton também levava a advertir dessa dificuldade, e, portanto, não temos os números que nos permitam subtrair do conjunto o que foi autorizado daquilo que não foi autorizado. Então, na verdade, nós temos a necessidade de, no futuro, com os Estados, a ministra Isabela está fazendo esse esforço de recolher dos Estados essa estatística, para que nós tenhamos, de fato, de forma precisa, o desmatamento resultado de autorização legal daquilo que é permitido em lei, daquilo que é ilegal. O ministro Isabela falou aqui do Código Florestal, essa legislação vai oferecer ao país a garantia de recuperação, de recomposição ou de reposição de vegetação nativa, que inclui florestas e outras formas de vegetação, em uma área muito grande, ou seja, não apenas de reserva legal, de mata ciliar, o que é também um trunfo importante para o Brasil. O Cadastro Ambiental Rural já alcançou quantos? Quanto 60%, são 239 milhões de hectares. 239 milhões de hectares, ou seja, é uma área gigantesca, já cadastrada, ou seja, já passível de acompanhamento e de monitoramento por parte dos órgãos de fiscalização e de monitoramento, o que também é um trunfo importante para o Brasil, para a agricultura, para a pecuária, para a agroindústria ter as propriedades, as unidades de criação, de produção, cadastradas, submetidas à legislação nacional e, portanto, sob controle, o que permite ao país exibir como trunfo nas suas relações comerciais com o mundo cada vez mais exigente nesse terreno. Eu conversava com a ministra Isabela que, à medida que o Cadastro Ambiental Rural avance, nós também vamos construir com o INPE um programa que permita o acompanhamento da recomposição das áreas cadastradas que dê ao país a medida exata daquilo que foi recuperado, em reserva, em APPs. Então, isso é uma coisa importante.